O meu coração pirata toma tudo pela frente Mas a alma adivinha o preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração O espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Ser raro, não confesso Eu sei bem quem eu sou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou O espelho me disse Você não mudou Você não mudou Você não mudou Ser raro, não confesso Eu sei bem quem eu sou E nunca me dou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Você não mudou Você não mudou Você não mudou